O beijo gay aconteceu por exigência do Brasil. É mesmo? Imagina se a Rede Globo vai... Aliás, não é só a Rede Globo, qualquer empresa só vai querer aquilo que dê retorno para ela. Enquanto eu sempre falava, ah, por que não teve... Perguntavam, né, por que não teve ainda o tal do beijo gay? Eu cheguei a dar um beijo gay numa série chamada Um Só Coração e não foi ao ar. Que nem o Bruno Gagliasso também fez lá no América e não foi ao ar. Eu cheguei a fazer isso. Mas foi uma novela em que em determinado momento a paixão pelo personagem e depois pelo casal Félix e Carneirinho era tão grande que o povo... Até o cara mais machão falou, pô, tu não vai beijar aquele cara não, pô? O Brasil inteiro estava esperando beijo. O Brasil inteiro estava esperando e exigindo, né? Então foi uma pressão. O público pressionou a empresa que estava produzindo a novela a ponta da empresa ir para frente. Ótimo. Evoluir. Ótimo. Mas você vê que como a gente precisa de mais coisas dessas, né? Isso aconteceu por quê? Foi uma união, como eu disse...